O lamento de uma mãe com seu filho Pobre mãe que chora Pelo seu filho sem marreios A sua paz chegará Não demora O tempo será O seu freio Controlado pela perpisa Pelas drogas O seu filho ridiculariza E grita A mãe lembra Da sua vida Quando criança Era mais bonita Do que ela teve Sem controle Pediu para perder O seu filho Rebelde e louco Que fazia mal proceder Batendo em Seus filhos Queridos seus entes Familiare Batia a testem Pena O seu pai O seu pai Talvez Seja um exemplo Fizeram Fizeram O seu filho Sangrar Tudo isso ainda Eu me lembro Muitas famílias Muitas famílias irão passar Passaram Por essa fase Que muitas famílias passarão Pobre mãe que chora Pelo seu filho Pelo seu filho Sem arreio E a sua mãe chegará Não demora O tempo Será O seu freio Tchau